Olá, boa tarde. São duas horas e dezesseis minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. Em pauta, quatro proposições, entre elas a proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020, que acrescenta à Polícia Penal, subordinada ao Governo do Estado, ao ato das disposições constitucionais transitórias, acrescenta o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar ao Conselho de Defesa Social e dispõe sobre o Departamento Penitenciário, o DPEM. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB. Neste momento, a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede Cidadania, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A presidência declara aberta a reunião. O deputado Leonidio Bolsas, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matérias a ser apreciadas na primeira fase. Anunciada a votação em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição nº 53, barra 2020, o presidente determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 31 deputados, que, somados aos quatro deputados em comissão, totalizam 35 parlamentares. Número insuficiente para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, a presidência verifica de plano o que já se configurou o quórum para a votação de demais matérias constantes na pauta. Isso posto, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de leis de nº 2.209, de 2020, na forma do substitutivo nº 1 e o PL 2.825, de 2021. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 4.936, de 2018. E, tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37º do artigo 82 do Regimento Interno, deixe de submeter o projeto à votação. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de lei 4.479, de 2017. E, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, o deputado Arlen Santiago, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 4.479, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 4.719, de 2017. E, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra, para encaminhar a votação na matéria, o deputado Antônio Carlos Arantes. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. E o projeto salva a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei nº 4.719, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Em segundo turno, os projetos de lei nº 4.792, de 2017, e nº 535, de 2019. Este, na forma do vencido, em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 632, de 2019. E, tendo esta sido encerrada, suscita questão de ordem o deputado Alencar da Silveira Júnior. Após que faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Coronel Henrique, submetido à votação nominal, é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 632, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetida a discussão e a votação nominal e aprovado, em segundo turno, o projeto de lei nº 654, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de lei nº 3.042, de 2021. E, tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar. E, suposto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados Sargento Rodrigues, Delegado Eli Grilo, Cleitinho Azevedo e professor Wendel Mesquita. Após o que? É o projeto submetido a votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 3.042, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 4.878, de 2017, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Cristiano Silveira. A seguir, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e as emendas nº 1 e nº 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 4.879, de 2017. Com as emendas nº 1 e 2. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 1.544, de 2020, e, tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Leninha, os deputados Bartô, Coronel Sandro e André Quintal, a deputada delegada Sheila, o deputado Cristiano Silveira, as deputadas Ana Paula Siqueira e Ione Pinheiro, e o deputado Carlos Pimenta. Nesse passo, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada corresponde em 34 deputados, que, somados aos quatro em comissão, totalizam 38 parlamentares, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto, a deputada Beatriz Serqueira, após o que o presidente verifica de plano que ainda não se configurou o quórum para a votação. Na sequência, tem essa discussão encerrada, em primeiro turno, o projeto de lei 2.189, de 2020. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei, número 2.767, de 2021, e, tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 1, e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Persistindo a falta de quórum para a votação, o presidente encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, no termo do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra... Com a palavra o deputado Fernando Pacheco, para nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. A correspondência... 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 O que é a reunião ordinária desta quarta-feira, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Correspondência, ofício nº 828-2021 do Tribunal de Justiça Militar, encaminhando o projeto de lei nº 3.324 de 2021. Essa é a correspondência, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Ana Paula Sequeira. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Todo o povo mineiro que nos acompanha através dos canais de comunicação da TV Assembleia e que acompanha também atentamente todas as discussões que perpassam a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje, eu quero chamar a atenção aqui dos senhores deputados, das senhoras deputadas e de todos que nos acompanham para um projeto de lei, o PL 3.300 de 2021, que está tramitando nessa casa. Quero chamar a atenção aqui e, novamente, fazendo uso dessa mesma tribuna, para um projeto do qual sou contra, porque propõe alterações nos limites do Monumento Natural da Estrada da Serra da Moeda. E é preciso fazer essa alerta aqui, na casa, porque é uma sinalização de que a alteração é para permitir a expansão da mineração no nosso Estado. E é importante deixar bem claro, colegas deputados e colegas deputadas, que a moeda é um dos municípios aqui no nosso quadrilátero ferrífero que não tem mineradora. E esse é um espaço que precisa ser preservado. É um espaço turístico, muito bonito, por sinal, quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, fica aqui bem pertinho de Belo Horizonte, e que precisa contar com o nosso apoio para a preservação e para o aumento do estímulo a prática de turismo dessa região. Nos chama a atenção, porque um projeto com a mesma similaridade foi apresentado há cerca de um ano atrás, aqui na casa, nós ainda estávamos em sistema remoto, e eu me lembro bem desse dia, e foi retirado de tramitação após uma grande repercussão negativa e da preocupação dos moradores daquela região, dos ambientalistas e de muitos deputados e deputados que fizeram manifestação contrária também no uso da tribuna aqui do plenário, e também manifestação contrária do Ministério Público, que já tinha se manifestado naquele momento e que certamente se manifestará novamente nesta oportunidade. Eu recebi, acredito que muitos dos senhores e muitas das senhoras também tenham recebido uma carta que é assinada pelos moradores de Moeda, pela AMA Moeda, que é a Associação de Meio Ambiente, Serra Viva, Associação para a Potreção do Patrimônio da Serra da Moeda, Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale, Instituto Aqua 21, Abrace a Serra da Moeda e o Instituto Libertas de Cultura Ecológica. E eu recebi também um documento apontando as preocupações, os impactos que devem ser preocupações de todas as mineiras e de todos os mineiros. Nós precisamos entender que todos nós, enquanto sociedade, que não existe planeta B. Nós estamos tratando de algo muito sério e que não será substituído por uma segunda opção. O que acontece em qualquer parte do nosso Brasil, em qualquer região, implica em várias outras áreas, seja em Minas Gerais, seja no Brasil. Eu quero dizer também, colegas, que eu apresentei nesta manhã três requerimentos para que seja realizada a audiência pública para discutir o projeto que pretende alterar os limites do monumento natural estadual da Serra da Moeda. e que, se depender do meu esforço, essa audiência ainda vai acontecer antes da tramitação final desse projeto. Nós precisamos fazer uma força-tarefa e dar voz às pessoas que vivem a realidade local desse município. Escutar com atenção todos os estudos que estão apresentados, para além dos estudos do interesse econômico de exploração daquele território. Ouvir com atenção as pessoas que têm propriedade para falar e considerar que nós estamos tratando de um projeto com muitos impactos. E um projeto com as dimensões dos impactos que será causado por esse não pode, não deveria tramitar toque de caixas, como está acontecendo aqui na Assembleia. O município de Moedas tem um plano diretor que, inclusive, prevê restrições sobre a atuação neste território. Queria destacar também e chamar a atenção das senhoras deputadas, dos senhores deputados, para algumas reflexões. Até quando nós vamos esperar para apreender os sinais de esgotamento que o meu ambiente está dando. A gente já aprendeu bastante com a pandemia. Deveríamos colocar em prática agora tudo o que aprendemos sobre a nossa coletividade e sobre a sustentabilidade. O que nós estamos acompanhando da recente COP26? Todas essas manifestações traduzem a nossa preocupação, que deve ser de todos nós. nós somos responsáveis pela proteção ambiental do nosso Estado. Essa legislatura também é responsável. Essa legislatura começou com a aprovação de um projeto chamado Mar de Lamas Nunca Mais. E nós assumimos aqui, cada um dos deputados e das deputadas, o compromisso com Minas Gerais. Estamos em meio a uma das maiores crises hídricas já vividas por nós. E esse território é também uma grande caixa d'água, de recolhimento de água que abastece a nossa região metropolitana. A contribuição que os mineiros e as mineiras esperam de nós, deputados e deputadas, é garantir a preservação do nosso patrimônio natural, as nossas riquezas, o nosso meio ambiente, e de que possamos discutir com o Estado as propostas de diversificação da matriz econômica e não aumentar a que já existe. Nós temos possibilidade de trabalhar outras formas de economia no nosso Estado. Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente, aqui na Casa, integro a Frente Parlamentar em Defesa da Serra da Piedade. O meu mandato atua buscando a preservação ambiental. Eu sou do Partido Rede Sustentabilidade, tenho muito orgulho de pautar as minhas ações e propostas com base na justiça social e na sustentabilidade. Também pauto pelo desenvolvimento econômico que caminha com a responsabilidade socioambiental, trabalhando pela preservação das águas, da biodiversidade de Minas Gerais. O nosso mandato já apresentou mais de dez projetos nesse sentido e todos estão tramitando e certamente sairemos dessa legislatura com muitos avanços aqui para Minas Gerais. Eu tenho certeza que essa é uma grande contribuição que o nosso mandato está trazendo para o nosso Estado. E eu quero contar, senhores deputados e senhoras deputadas, com o apoio de cada um de vocês. Minas não pode retroceder e essa legislatura tem esse compromisso. Na semana passada eu falava aqui nessa mesma tribuna que essa legislatura é pautada pela sustentabilidade. O nosso compromisso até então foi demonstrado de forma muito clara. E eu espero que nós façamos também o nosso gesto à medida que esse projeto avança a toque de caixa aqui na Casa, votando contrário a um grande retrocesso que está acontecendo no nosso Estado. Eu queria destacar também, presidente, toda essa minha preocupação sabemos do momento difícil e tenso que nós estamos agora nessa reta final de tramitação dos projetos na Casa, mas ainda assim convido e convoco meus colegas deputados e deputadas a um compromisso social, ambiental, sustentável com a nossa população. amanhã, dia 18 de novembro, é dia dos conselheiros e conselheiras tutelares. E eu queria aqui também aproveitar a oportunidade de hoje para cumprimentar as conselheiras e conselheiras tutelares de Minas Gerais, parabenizar pelo trabalho que desenvolvem os seus municípios. sabemos das inúmeras dificuldades que os conselheiros e que as conselheiras têm de estrutura, de recurso, de atuação. Nesse momento da pandemia, nós percebemos que o Conselho Tutelar foi um dos grandes suportes que a nossa sociedade teve no enfrentamento às diversas violências que passam às nossas crianças e adolescentes, sendo inclusive um ponto de apoio para as famílias. Como presidenta da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, gostaria de aproveitar hoje a nossa oportunidade aqui no plenário para parabenizar o Conselho Tutelar de Minas Gerais em cada um de seus municípios, dizer que nós contamos com o apoio dos conselheiros. O Conselho Tutelar é uma das grandes inovações que nós tivemos com o Estatuto da Criança e do Adolescente e sabemos bem da importância, reconhecemos, valorizamos e desejamos que todos e todas possam desenvolver o melhor trabalho com foco na proteção das nossas crianças e adolescentes. Agradeço, presidente, agradeço, senhoras e senhores deputados e conto com vocês para os desafios que nos avizinham. Obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Com a palavra, deputado Arvin Santiago. Obrigada. 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 Eu vou te ligar agora, depois eu falo com você. Vou te ligar e depois eu falo. Sr. Presidente Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos vindo hoje a essa tribuna bastante alegres. Alegres porque boas coisas têm acontecido e nessas boas coisas, a primeira que eu quero colocar foi a publicação hoje do edital do Diário Oficial da União do processo licitatório da BR-135 entre Itacarambi, Missões e Manga. um sonho de mais de cem anos da população daquela região que sempre foi tapeada dizendo que se Lula ganhasse ia ter estrada. Lula ganhou. Se fosse reeleito teria estrada. Foi reeleito. se a Dilma ganhasse ia ter estrada. Se a Dilma fosse reeleita ia ter estrada e nenhum projeto fizeram. Essa mesma turma que quando ganhou o governo do Estado Pimentel e essa mesma turma fizeram um pedágio na BR-135 entre Montes Claros e Belo Horizonte, o pedágio mais caro do Brasil não sei o que que pode ter embaixo desse angu. Mas com certeza deve ter uma carne gorda aí embaixo para essa turma colocar isso aqui. Porque na BR-135 entre Manga, Missões e Itacarambi nunca quiseram fazer nenhum projeto. Ah, porque tem um problema ambiental. Ah, porque tem uma caverna. Ah, porque o Ibama não quis. Mas é tudo governo federal, gente. Né? Aí, junto com o Pierinho, que foi votado comigo em Itacarambi, foi votado junto comigo também em Manga e algumas outras cidades, nós conversamos desde o tempo do pai dele e o pai dele colocou em 2018 10 milhões de reais no orçamento do Estado para que em 2019 pudesse ser começado os projetos e o licenciamento ambiental. 10 milhões de reais em 2018. Quando foi em 2000, no final de 2018, a estrada passou a ser estadual. ela passou a ser estadual. E aí, o que acabou acontecendo? Fui com o Pierinho, com o senador Carlos Viana, com a prefeita Nívia, com o Zé Nunes, o Marcelo, o vereador Buguinha, o ex-prefeito Quinquinha, lá de Manga, e aí nós então conversamos com o ministro Tarsísio. E ele colocou que não tinha como usar esse recurso para que o deputado Toninho Pinheiro colocou para poder fazer a estrada porque ela não era mais estadual. E que aí eu propus que nós iríamos federalizar. E montei um projeto aqui, esse projeto teve alguns percalços lá na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi desvirtuado lá, em vez de fazer a federalização daquele trecho, eles queriam fazer a federalização de muitos trechos, o relator fez uma lambança danada, fingimos que não tinha nenhum problema e aí deixamos sair de lá e na Comissão de Transportes a gente então, com a ajuda do presidente Léo Portela, a gente conseguiu colocar essa situação em ponto de ser aprovada. Com o apoio do presidente que votou em pauta aqui, com o apoio unânime dos deputados que votaram para federalizar e o governador Zema sancionou imediatamente e aí fomos para os trâmites, resultado, os 10 milhões que o Toninho Pinheiro colocou, eles acabaram, foram gastos lá no DINIT, talvez em outras situações e na hora que a gente foi atrás não tinha mais esse dinheiro porque já estava aí em 2021, mas mesmo assim o Pierin não parou, o senador Carlos Viana também não e com uma grande ajuda do Alexandre Silveira, suplente senador do Anastasia e braço direito do presidente do Senado Rodrigo Pacheco ficou acordado com o ministro e ele pegou o telefone lá na hora estava Pinheirinho e eu pegou o telefone ligou para o ministro organizou com o ministro que ia ter um PLN de um bilhão de reais para a área de infraestrutura e lá então foi feita a negociação a pedido do presidente do Senado mas foi feita pelo Alexandre Silveira junto com o Pinheirinho e eu assistindo a tudo que eles iam pegar 110 milhões desse recurso para Minas Gerais Minas Gerais é mais ou menos 10% do país e aí um bocado do dinheiro iria para 367 outro bocado para 381 e 20 milhões iriam para a BR-135 e aí foi colocado pelo Tarcísio ministro Tarcísio que iria fazer uma licitação mais moderna onde a firma que ganha tem que fazer o projeto tem que fazer o licenciamento ambiental e tem que fazer a obra e assim foi feito estive em São Roque de Minas com o presidente Bolsonaro junto com o senador Carlos Viana falamos aí agradecemos aí essa situação e aí o Bolsonaro no dia seguinte publicou a intenção de fazer essa licitação e hoje foi publicada essa licitação que no dia 29 de dezembro ela será aberta serão abertas as propostas e aí com mais passando a tramitação com mais uns 30 dias então começará a fazer aquilo que aquela turma que teve lá 16 anos que fala que é de manga que vão fazer que vão acontecer né e recebe apelido de mentira ou de pedágio essas coisas assim o que que acontece nada fizeram e aí então nós teremos no final de janeiro provavelmente início de fevereiro a contratação então da empresa que montará o canteiro de obras e vai poder estar fazendo o projeto que já tem um anteprojeto o licenciamento ambiental que já tem várias coisas caminhando e acontecendo né inclusive a licença dos nossos amigos indígenas chacriabás eles querem essa obra precisa dessa obra lá pra rancharia pra missões né dentro aí do território eu sei que dona Zita e nossos amigos lá cacique genor tantos outros querem essa obra lá na rancharia né o Zé Nunes o Marcelo o cacique Domingos cacique santo eles querem Dão do Itapicuru tantos outros companheiros aí né querem essa obra importante nós queremos essa obra o Norte de Minas precisa dessa obra e eu fico impressionado porque não quiseram fazer essa é uma história de luta uma luta que quando o vice-presidente da República Zé de Alencar assumiu fomos atrás deles lá juntos com Márcio Reinaldo Humberto Soto lutar para ver se a gente conseguia fazer o trecho de Manga até Montalvânia e esse trecho o general Frasch do Dinit tentou realmente que as coisas caminhassem e acabou caminhando e aí acabou sendo dada a ordem de início daquele trecho e nesse início daquele trecho a obra paralisou até que o Temer assumiu e nesse momento o deputado Zé Silva conseguiu uma negociação com o Temer para que terminasse a obra até Montalvânia no mandato do nosso querido amigo ex-prefeito doutor José então a realidade é o seguinte hoje está publicado no Diário Oficial da União o edital para que seja feita a licitação o projeto a questão ambiental e o início das obras da BR-135 entre Itacarambi Missões e Manga e abertura do dia 29 do 12 de maneira que aqueles que querem falar que eles conseguiram fizeram aconteceram não tem problema pode falar o importante é que as coisas estão conseguidas e só pode ser alocado o dinheiro federal nessa obra porque nós entramos com o projeto nós conseguimos com o apoio aqui dessa casa aprovar o projeto de federalização dessa estrada e aí sei que o dinheiro que está não dá mas vamos buscar mais recursos logo que for gasto esses primeiros 20 milhões então é uma excelente notícia para a nossa região que já recebeu tantas obras de asfalto nos governos do Aécio e do Anastasia e que infelizmente não tinha recebido praticamente quase nada de obra do governo federal nesse período todo em que a turma do Pimentel o mandou lá no governo federal queremos também dizer que hoje foi aprovado um projeto nosso em que o deputado João Magalhães também tem muito interesse nele que é um projeto de organizar um pouco melhor o atendimento das pessoas com fibromialgia fibromialgia para ficar mais fácil do entendimento das pessoas que estão nos assistindo são dores nos músculos é uma doença que realmente causa muita dor e ela tem não tem uma cura mas tem uma paliação e essa paliação às vezes tem sido negada a essas pessoas e com o projeto de lei nós vamos estar trabalhando agora para que isso possa ser melhor tratado inclusive a gente daqui a pouco na hora que eu descer aqui da tribuna vou estar ligando para a Secretaria de Estado da Saúde felizmente nós temos hoje um secretário que está se organizando bem inclusive é um secretário que é radiologista e ele viu a grande necessidade que nós temos de aparelhos de raio-x de tomógrafos para poder fazer uma medicina mais de ponta e agora eu recebi hoje uma falta de um medicamento para uma criança lá de São João do Paraíso que está com a puberdade precoce e aí amigos amiga me ligaram dizendo que a gente precisava de entrar nisso e nós queremos resolver isso ainda esta semana e aí nós vamos dotar o norte de Minas de e Minas Gerais também através do trabalho do Fábio Baquerete do André do Ibirati e da turma lá que sustenta as políticas públicas de saúde desse momento inclusive um bom momento um momento em que o governo do Estado vai estar começando a pagar aqueles recursos da saúde que foram tomados dos prefeitos e que foram tomados dos hospitais porque não foi feito o repasse então no governo do Pimentel isso aconteceu e aí ficou um buraco de 7 bilhões de reais que o governador vai ter que pagar agora e está juntando dinheiro para poder pagar vamos começar a pagar uma parte e aí depois de outubro vai pagar todo mês e com isso nós vamos ter tomógrafos em boas cidades como Janaúba Salinas Brasília de Minas e algumas outras em que a gente que isso possa estar acontecendo além de emendas nossas que a gente mandou para a compra de raio-x lá em Ubaí lá em Varzelândia para que uma pessoa que uma criança que quebre um braço ela não tenha a necessidade de se deslocar para poder fazer um simples raio-x então nós temos aí boas notícias e agradecemos aí ao Pinheirinho ao senador Casdiana ao Alexandre Silveira Rodrigo Pacheco a esses que estão trabalhando com seriedade sem aquele negócio de botar o papo na frente do problema vamos vamos falar isso vamos falar aquilo não vamos trabalhar vamos fazer as coisas né quer dizer poder federalizar a estrada porque sem isso né nós não teríamos a possibilidade de ter recebido esse recurso do DINIT para poder fazer essa obra aí cuja licitação foi dada a largada hoje e no dia 29 do 12 logo depois do Natal nós teremos a firma vencedora para passando a fase de contrato instalar o canteiro de obras e começarmos terminar o projeto licenciamento ambiental e começar a obra e vamos buscar mais dinheiro boas notícias para os mineiros e principalmente para os norte mineiros um grande abraço para todos muito obrigado deputado deputado Armin Santiago uma palavra deputado carlos pimenta meu caro presidente dono carlos arantes senhoras senhores dando continuidade aos pronunciamentos que eu quero fazer isto está acontecendo a partir de ontem sobre as cidades do norte de minas e algumas cidades que eu estou visitando a convite de vereadores prefeitos lideranças hoje eu gostaria de abordar sobre duas cidades lá da minha região do norte de minas a primeira delas é a cidade de boca iuva boca iuva uma cidade de 50 mil habitantes uma cidade próxima a muitos claros e uma cidade que há poucos dias atrás eu abordava a questão da barragem da caatinga uma barragem importante lá naquela região e que por determinação do incra essa barragem ela foi destruída eles falam descomissionada na verdade foi destruída meter as máquinas lá e jogar a água toda para fora uma água tão importante naquela região que abastecia a boca iuva abastecia o projeto o projeto do PA Betinho lá em Engenheiro do Olabela e o que causa espanto é que o laudo que condenava a barragem da caatinga ele já tinha sido feito há 10 anos atrás e o incra ficou apostando na sorte ah não não vai romper não vai chover pouco esse ano então vamos deixar a barragem lá e não se preocupou em poder apresentar o projeto de recomposição e reconstituição dessa barragem ainda ontem Cleitinho estávamos marcados para ir a Brasília conversar com o presidente do incra quem propôs a audiência foi o deputado federal Lafayette Andrada e de repente elas ligaram para cá dizendo que o presidente do incra tinha adoecido e que o incra foi invadido não falou por quem não foi lá para o pessoal de Bocaiúva não deve ter sido outro problema o incra foi invadido e cancelou a nossa reunião em que nós íamos questionar do incra porque dessa amorosidade de tamanha irresponsabilidade em jogar fora o líquido mais precioso que nós temos lá do norte de Minas que é a água água para matar sede Cleitinho água para beber água para poder matar sede dos animais lá no projeto PA Betinho de assentamento que o incra vangloriava tanto como o maior e mais moderno projeto de assentamento da América do Sul e na verdade não era nada disso o PA Betinho eu já escutei alguém falar que era um sepulcro caiado pintado de bonito por fora mas fedendo por dentro porque o povo não tem casa não tem água não tem nada e a única água que nós tínhamos o Inca foi lá com as máquinas e jogou fora eu quero ouvir vossa excelência Cleitinho inclusive convidá-lo para que a gente possa ir lá em Bocaiuva para que a gente possa ir ver esse crime que se cometeu contra a população lá de Bocaiuva e a gente poder engrossar uma resistência e tentar questionar esse famigerado Inca que deve estar cheio daqueles tiítas sabe aquela turminha que mama o tempo todo entra governo sai governo e eu pensei que quando Bolsonaro estivesse lá ele ia dar uma limpada lá no Inca passar a vassoura no Inca mas na verdade são as mesmíssimas pessoas aquela turma da meia vermelha que todo mundo conhece e está lá até hoje mamando pois não Cleitinho Carlos eu quero ser bem breve aqui eu queria só entender porque faz tantos esses órgãos que falam que é para beneficiar o povo mas acaba que é sempre para ferrar o povo é tal de anel é arçai é o Inca eu nunca vi esses órgãos para ficar do lado do povo você está entendendo então é isso que precisa mudar a gente precisa fazer um órgão sabe tem que chamar POV órgão para o povo que defende o povo porque acaba que esses órgãos acabam para ferrar o povo sempre nunca é a favor da população eu quero aqui só deixar minha representatividade a favor sabe dessa situação de Bocaiúva a gente está aí alinhando eu e você para a gente poder fazer essa fiscalização agora na região do Norte de Minas meu mandato está à disposição aqui para a gente ir para cima mesmo desses órgãos nada contra nenhum servidor que acaba que esses órgãos tem umas leis que é sempre para ferrar o povo e acaba que alguns servidores tem que cumprir a lei essas leis que nunca é a favor do povo então esses órgãos precisam acabar no país gente se cria mais e mais órgãos nunca quem é a favor da população é sempre para ferrar a população então conte comigo meu mandato está à disposição muito obrigado eu vou contar eu vou contar porque eu acho que atitudes iguais a essa absurdos iguais a este Cleitinho eles devem ser denunciados esse povo está muito folgado sabe está lá em Brasília Bolsonaro não mexe com eles não sei porquê e eles mexem com todo mundo eles chegam lá faz acontece se fala não essa barragem aí teve uma rachadura nela aí de três meses para cá a gente até que entende porque se romper ia descer muita água e podia até matar alguém lá embaixo barragem abaixo mas tem dez anos eu vi o papel dez anos a empresa foi contratada assinada por um engenheiro tinha dez anos ué como é que é isso é uma roleta russa que o Ingram fez com o povo de Bocaiúva agora nós vamos lá um dia o presidente vai sarar um dia a polícia vai lá e vai expulsar os baderneiros que estão invadindo o Ingram e nós queremos que o Ingram nos dê uma explicação porque não é possível é brincadeira nós estamos falando de gente nós estamos falando de gente passando sede e Bocaiúva merece eu quero só ressaltar a figura do vereador Pedro Serol ex-vereador Pedro Serol companheiraço que não tem medo que vai lá que denuncia que faz o movimento e nós vamos levar para frente aí essa questão da barragem da Caatinga não vai ficar de graça não estou avisando nós vamos até as últimas consequências porque não é é um absurdo jogar milhões de litros de água água puríssima da serra nascia caia na barragem e essa barragem tinha a finalidade de abastecer o povo lá não está tendo água agora e a finalidade de regularizar as águas do rio Jequitaí outra cidade que eu estou querendo abordar também é a cidade olha Cleitinho olha outro absurdo cidade Francisco Dumont uma cidade linda lá no pé da serra do Cabral tem rios nascentes ou pelo menos tinha as nascentes com o desmatamento que aconteceu lá secaram todas e eu estive lá Cleitinho e olha o que é que eu vi eu passei pela estrada de terra e eu observei eu tenho aqui ó no meu celular tirei fotos está aqui e eu observei os pés de piqui todos mortos secos falei mas como é que é isso o que que é está dando uma praga aqui nos pés de piqui aqui de de Francisco Dumont e aí eu fui entender cortar um pé de piqui é crime da multa o piqui é uma planta protegida por legislação nós temos a legislação estadual votada nessa casa a pessoa não pode pegar o machado na motosserra e derrubar um pé de piqui o que é que eles fizeram plantaram eucalipto em volta dos piquizeiros todos passou um mês o eucalipto nasceu foi crescendo depois de 3, 4 anos virou aquela floresta fechada de eucalipto e na hora do corte do eucalipto cortaram estava lá os mirradinhos os os pés de piqui tudo sequinho morreu abafado sufocado pela floresta de eucalipto se não é que jogaram algum veneno porque estava escondidinho lá ninguém via os pés morreram todos está tudo aqui o piqui gente é para nós do norte de Minas uma planta símbolo ela gera emprego gera renda o piqui é uma fruta de muita vitamina vitamina E caroteno radicais no combate aos radicais livres e é uma fruta que durante a sua safra 3, 4 meses por ano dá muita renda há milhares de famílias e estão lá sendo mortos depois que morreu vinha lá a motosserra goela aberta e cortando os pés de piqui mortos porque já estava morto tirou fotografia constatou morreu morreu de que? morreu abafado isso foi explicação que eu tive de alguém da região e é isso que está acontecendo ali naquela região Francisco Dumont é uma cidade muito bem administrada o prefeito Eduardo Rabelo ganhou recentemente prêmios na preservação no tratamento adequado do lixo na preservação do meio ambiente tem vários programas lá de preservação das nascentes mas os coitadinhos do pé de piqui acabaram todos morreram sufocados uma coisa que eu nunca vi na minha vida muito bem então eu quero trazer a minha solidariedade as famílias tristes por esse fato e nós vamos levar isso adiante para que as apurações sejam feitas e as responsabilidades também sejam apuradas por fim Cletim um terceiro tema que eu que eu estou querendo abordar surgiu de uma indagação eu lá em Montes Claros caminhando lá andando em uma reunião de repente alguém me falou senhor doutor Carlos Pimenta Minas Gerais é hoje o estado que mais produz energia limpa do Brasil é isso? é Minas Gerais é o estado que mais produz a energia fotovoltaica a energia solar não é isso? é Norte de Minas está bombando milhares de placas milhões de placas milhares de hectares e ele me perguntou fez um questionamento que me deixou preocupado o que que isto pode contribuir com as pessoas com as famílias pobres que não que estão recebendo as contas altíssimas nas bandeiras vermelhas como é que a gente pode ter acesso aos bancos acesso ao crédito como é que a gente pode ganhar um equipamento desse de energia solar para que a gente possa beneficiar porque até então de acordo com esse cidadão o benefício vai para as grandes empresas que pertencem ao empresariado claro que isso é importante eu disse para eles gera renda para o norte de minas facilita mais não sei o que então aquela velha história que nós contamos para ele mas depois eu fui pensar bem será que um um cidadão salariado ganha aí seus dois mil reais três mil reais por mês ou até salário mínimo qual é o acesso desse cidadão para poder ter direito a um crédito e ter aí umas três ou quatro placas de energia solar na sua casa para que ele evite pagar essas contas altíssimas porque estão muito altas eu duvido se um cidadão desse for no banco do nordeste que é um banco nosso lá do norte de minas na caixa econômica federal no banco do brasil não vou nem falar dos bradesco da vida não estou falando desses bancos oficiais será que ele vai ser atendido será que o gerente vai falar assim não nós temos aqui um programazinho um projetinho que o senhor vai poder comprar o seu equipamento de energia solar pelo menos para para poder ter a sua geladeira ter o seu ventilador ter a lâmpada ter um chuveiro né como é que é isso será que isso existe não existe então eu acho que o governo zema o bdmg banco de desenvolvimento de minas gerais governador zema eu acho que nós podemos começar a fazer é é um fato que até então não aconteceu a popularização da energia solar nós queremos que a energia solar chegue a pessoa ela é muito difícil para entender né as verdadeiras é é fazendas de placas solares chega a perder de vista gerando aí 500 megabytes de energia solar um giga não sei o que de energia solar o cidadão quer saber como é que isso pode ser feito para poder melhorar a sua conta está lá a conta na mão dele 400 reais 500 reais então eu quero dizer que nós temos aqui hoje uma comissão muito bem administrada muito bem organizada presidida pelo deputado Gil Pereira lá do norte de Minas essas comissão de energias renováveis né eu entendo que está na hora da comissão poder ir para o popular nós queremos saber se isso vai beneficiar as casas porque as placas só estão nos telhados das mansões as placas nem nas escolas públicas nós temos as placas nem nos hospitais o hospital Arotorina em Montes Claros que é um hospital filantrópico tem 3 anos que está procurando ter o seu equipamento de energia fotovoltaica porque está pagando 40 mil reais por mês 50 mil reais por mês a Santa Casa do mesmo jeito os hospitais de Belo Horizonte nem os hospitais tem a energia solar para poder ajudar no pagamento das contas as mansões tem as indústrias das pessoas de posse tem mas as casas da classe média mineira lá de Montes Claros qualquer cidade este povo fica só admirado com as fazendas de placas mas não tem sequer uma meia dúzia de placas para botar na sua casa e abaixar o preço da luz elétrica que está de furar o olho da cara dos meninos muito obrigado palavra deputado Elismar Prado presidente senhores deputados senhoras deputadas pessoal que nos acompanha em casa venho a essa tribuna presidente trazer um assunto de grande interesse para todos os mineiros eu não tive oportunidade ainda de discutir essa questão mas quero deixar aqui registrado nessa tribuna um acontecimento muito importante do qual nós participamos no último dia 5 de novembro no município de patrocínio então nessa data nós participamos do lançamento da pedra fundamental da primeira unidade em Minas Gerais do hospital de amor todos conhecem o hospital de amor conhecido como hospital de barretos hospital do câncer que tem aí um trabalho extraordinário no atendimento referência em todo o Brasil estivemos lá com a presença do senhor Henrique Prata presidente do hospital de barretos representando ali toda a equipe do hospital de amor e foi realmente um dia histórico memorável e realmente o início de um sonho que está se tornando realidade nós tivemos a presença também do deputado federal Alton Prado que atualmente é o presidente da comissão de enfrentamento ao câncer na câmara federal que está fazendo um trabalho realmente marcante e não tenho a menor dúvida que o deputado federal Alton Prado realmente marcará história ele está revolucionando a discussão com relação ao câncer no Brasil muitos projetos sendo defendidos e a gente precisa realmente fazer uma mudança no marco regulatório e avançar em muitas questões como agora atualmente aí uma grande vitória que é o tratamento né é a quimioterapia oral é uma vitória do deputado Alton Prado mas no dia 5 de novembro no município de patrocínio com a presença do Tiago Miranda do hospital do câncer em patrocínio fundamental a presença e o trabalho do Tiago Miranda quero ressaltar da mesma forma do vereador Tiago Malagoli que esteve conosco desde o início dessa grande conquista vereador Tiago Malagoli muito obrigado obrigado aí toda a população de patrocínio região em Minas Gerais te agradece por estar na linha de frente dessa grande luta dessa grande conquista então nós lançamos a pedra fundamental a construção a construção já está a todo vapor tem previsão de término para o próximo ano e o hospital de amor em Minas Gerais que vai funcionar nos mesmos moldes do hospital de amor em Barretos o mesmo atendimento a mesma excelência o mesmo padrão de atendimento é a primeira unidade sendo construída em Minas Gerais e ela está sendo construída 100% 100% com recursos conquistados pelo deputado federal Elton Prado presidente da comissão de enfrentamento ao câncer na câmara federal 100% dos recursos para a construção são oriundos do trabalho do deputado federal Elton Prado e nós o ajudamos a ter a condição para realmente colocar tantos recursos já foram 27 milhões de recursos 22 milhões emendas impositivas do deputado federal Elton Prado 22 milhões já pagos e mais 5 milhões empenhados então são 27 milhões no total o Instituto de Prevenção de Patrocínio receberá o nome da nossa mãe nossa saudosa mãe Júlia do Prado realmente foi um momento muito emocionante para nós e todos que estiveram presentes quero agradecer todos os prefeitos daquela região vereadores lideranças prefeito atende 100% pelo SUS 100% pelo SUS os pacientes em tratamento de câncer de Minas Gerais e um dado importante presidente em 2020 foram mais de 14 mil pacientes de 344 municípios do estado de Minas Gerais que foram até o município de Barretos em São Paulo fazer o seu tratamento mais de 14 mil então o hospital de Amor em Barretos presta um serviço extraordinário a Minas Gerais 14 mil pacientes fazem essa via cruzes realmente é muito doloroso a pessoa que tem que é diagnosticada com câncer tem que deixar sua família o seu lar e pegar essa estrada para enfrentar essa doença tão cruel realmente é uma dor muito grande e nós temos esse atendimento de excelência gratuito 100% pelo SUS em Barretos São Paulo pensando nisso no papel que o hospital de Barretos tem para Minas Gerais no serviço que ele presta aos mineiros o deputado federal Alton Prado colocou iniciou lá atrás com 14 milhões e agora já somam-se 27 milhões de recursos e nós tivemos aí a honra de receber dessa pessoa extraordinária grandiosa que é o senhor Henrique Prata que ele viu em nós uma forma de um meio para que a gente pudesse trazer o hospital de amor para Minas Gerais então essa foi uma confiança muito grande que o senhor Henrique Prata depositou no nosso trabalho e apresentou essa ideia e o deputado Alton Prado foi um dos fundadores junto com Henrique Prata de todo esse trabalho do início da criação do nascimento da ideia de se trazer o hospital de amor para Minas Gerais pedra fundamental foi lançada o senhor Henrique Prata esteve presente nos deu a honra da sua palavra trazendo a sua história uma história simplesmente extraordinária a família dele que se dedicou em salvar vidas chegou quase aí praticamente a falência o hospital de amor em Barretos tinha apenas ele pegou apenas com dois mil metros quadrados o senhor Henrique Prata atual presidente e hoje são mais de duzentos e quarenta mil metros quadrados de dois mil para duzentos e quarenta mil metros quadrados centenas de salas de cirurgia de atendimento centenas de carretas que fazem a mamografia para salvar realmente as mulheres que realmente o câncer que mais o mais fatal para as mulheres que é o câncer de mama então são centenas de carretas de mamografia em todo o Brasil e é o hospital que mais salva vidas na América Latina que possui os melhores maiores cientistas de tumores e que realiza as principais experiências mesmo tendo não tendo maior orçamento e faz as maiores experiências e avanços para a cura dessa terrível doença que alcança então nós ficamos assim é um momento muito emocionante para nós ali é o lançamento do hospital de amor concretizando esse sonho nosso trazer para Minas Gerais os pacientes milhares de pacientes de todas as regiões de Minas Gerais especialmente daquela região ali de patrocínio deixarão de fazer toda essa trajetória esse deslocamento para São Paulo e vão ter uma qualidade muito maior no seu processo de tratamento estando mais próximo de suas famílias né e isso realmente vai trazer um benefício ali muito grande no tratamento dessas pessoas aliviando muita dor repito só em 2020 foram 14 mil mineiros tratados no hospital de amor em Barretos e a nossa ideia aí com o termo das obras em patrocínio do hospital de amor em Minas Gerais a previsão do termo das obras início dos atendimentos já é para outubro de 2022 outubro do ano que vem então uma boa parte de toda essa demanda né nós poderemos atender em Minas Gerais queremos chegar a 70% de atendimentos em Minas Gerais de todos esses mineiros que vão deixar de ir até o hospital de amor em Barretos São Paulo então quero assim agradecer imensamente esse grande ser humano né que trabalha por amor mesmo um leigo o seu pai foi um grande cientista a mãe também médicos e ele um leigo levou o hospital de Barretos a essa condição saindo de 2 mil metros para mais de 240 mil metros referência no tratamento do câncer no Brasil reconhecido no mundo todo e tivemos essa felicidade dele depositar no deputado Wellington Prado essa grande missão de ser o anjo do hospital de amor em Minas Gerais o responsável por toda a obra de construção do hospital de amor em patrocínio né já foram 27 milhões de recursos 22 milhões pagos mais 5 empenhados a obra está em pleno andamento e se Deus quiser iremos inaugurar e já iniciar o funcionamento em outubro já do próximo ano e além da construção da unidade fixa em patrocínio a população também vai contar com a carreta móvel que fará o rastreio do câncer de mama realizado realizando até 600 atendimentos por dia entre mamografia papa-nicolau exames de ultrassom consultas e biópsias também será possível realizar cirurgias resolvendo em torno de 98% dos casos de câncer de colo de útero e 75% dos casos de câncer de mama na própria unidade então foi um momento memorável quero deixar registrado aqui esse grande trabalho do deputado federal Alton Prado que conta com nosso apoio que nós atendemos os municípios colocamos as emendas nas mais diversas áreas educação infraestrutura segurança pública para que o deputado Alton Prado possa cumprir o seu compromisso público de colocar 100% das emendas na área da saúde que ele tem direito 100% para os hospitais do câncer até o momento já foram mais de 70 milhões de recursos pagos pagos 70 milhões para os todos os hospitais do câncer em Minas Gerais são mais de 30 hospitais todos eles tem o apoio e ajuda do deputado federal o Alton Prado nós temos em todas as regiões aqui eu coloquei 5 milhões para o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH que faz um trabalho esplêndido participando da inauguração lá na região de Uberlândia na cidade de Uberlândia recebeu 15 milhões colocamos lá um aparelho que é o acelerador linear um dos mais avançados do mundo o único em funcionamento em Minas Gerais são apenas nove em todo o país capaz de fazer microcirurgias e aliviar a dor e o sofrimento nesse processo tão doloroso que é o tratamento do câncer o acelerador linear já está em funcionamento em Uberlândia e a pessoa deixa de fazer aquelas dezenas de sessões em muitos casos faz apenas uma duas ou três sem comprometer os outros órgãos porque o aparelho consegue atingir diretamente a célula cancerígena sem provocar maiores danos então é muito mais conforto segurança e eficácia no tratamento do câncer então foi assim uma conquista extraordinária ali para toda aquela região que é atendida pelo hospital do câncer em Uberlândia quero saudar aqui todos os aí do grupo luta pela vida né as pessoas os parceiros voluntários que fazem um trabalho ali esplêndido no hospital do câncer em Uberlândia da mesma forma estamos fazendo esse trabalho em todas as regiões do estado norte sul triângulo região central e lá em patrocínio só concluindo presidente trouxemos aí a primeira unidade né o hospital de amor para Minas Gerais vai ser um avanço uma revolução é no tratamento do câncer e com certeza salvaremos muitas vidas muitos mineiros com esse trabalho fica aqui o nosso reconhecimento ao deputado federal Alton Prado pelo brilhante trabalho e o nosso eterno agradecimento ao senhor Henrique Prata presidente do hospital de amor que nos confiou essa tarefa né de sermos aí é os parceiros né o parceiro número um hospital de amor sendo construído 100% com recurso do deputado Alton Prado que fará também a manutenção e fez o compromisso de ajudar na manutenção do hospital enfim agradecer presidente e convidar a todos para que possam conhecer esse grande trabalho obrigado presidente obrigado deputado Elis Marco Prado deputado creitinho vossa excelência tem quatro minutos senhor presidente boa tarde boa tarde a deputados e deputadas dessa casa aqui servidores e população que acompanha a gente pela TV Assembleia eu queria que a nação brasileira viralizasse esse vídeo para o Brasil inteiro porque eu não vejo senadores nem deputados federais tocando na ferida como essa ferida tem que ser tocada ficam de joelho pelo STF e a gente deve ficar de joelho só para Deus sabe o STF não é faraó e nem deuses então eu queria fazer uma comparação aqui que vocês jogassem esse vídeo no grupo de WhatsApp né no Instagram no Facebook mas vamos tocar na ferida e vocês senadores eu sou um mero deputado estadual e estou aqui tocando a ferida que dia que vocês vão tocar na ferida vocês estão os órgãos mais importantes desse país tocar na ferida do STF sempre com democracia o que eu vou fazer aqui é só uma comparação para vocês entenderem como é que funciona o sistema né deixa eu mostrar para vocês aqui ó curiosidade sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos né a mais rica e poderosa democracia do mundo tem apenas nove ministros cada ministro tem direito a apenas quatro assessores esses com contratos de dois anos no máximo só o presidente da corte escolhido pela maioria tem direito a carro com motorista os demais dirigem custeio seus próprios carros presta atenção no que eu vou ler para vocês aqui gente seus próprios carros tá bom e tem direito apenas a uma vaga no estacionamento do tribunal não há restaurante privativo no prédio mas sim comunitário e cada um arca com a sua própria despesa recebe um ótimo salário algo em torno de 23 mil reais mas sem qualquer outro adicional não existe subsídios tipo auxílio moradia alimentação milhas de viagem paletó funeral e por aí vai então esse aqui gente é o supremo lá dos Estados Unidos agora eu vou mostrar para vocês os faraós os reis né os deuses aqui do Brasil vamos mostrar aqui e eu não tenho medo por isso que eu peço a população brasileira você que é brasileiro pagador de imposto você que é o patrão que viraliza esse vídeo para o Brasil inteiro que a gente tem que tocar na ferida e a gente precisa de uma reforma política a gente precisa de uma reforma nesses três poderes tanto legislativo aqui judiciário e executivo e o judiciário também tem que pagar essa conta e eu não tenho medo de mostrar a verdade sabe por isso que eu questiono os senadores cadê vocês senadores cadê vocês os três senadores aqui de Minas Gerais um senhor Anastasia que está falando e que vai vir para uma reeleição ficou oito anos nunca tocou na ferida e agora em oito anos você vai tocar na ferida senhor Anastasia mas vamos tocar na ferida aqui um mero deputado estadual vamos agora comparar aqui o STF do Brasil gente tem 2.450 funcionários média de 202 funcionários por ministro vocês acreditam que um é para arrumar a toga deles vocês tem noção disso 2.400 funcionários média de 202 para 11 ministros Jesus Cristo que veio aqui andava com acho que era com com 11 discípulos Jesus Cristo que era o maior rei de todos então assim olha a comparação para vocês verem o que é isso nem Deus quer isso assistência médica e dontológica valor de 15 milhões de reais auxílio moradia um milhão e meio de reais olha esses 11 ministros só estou mostrando para vocês aqui lembrar que lá nos Estados Unidos não tem isso olha aqui educação pré-escolar 2 milhões de reais 12 milhões com gasto com alimentação lembrando da licitação de Lagosta vocês tem noção disso você que é o pagador que paga isso para eles 12 milhões lembrando que lá nos Estados Unidos os ministros não tem esses auxílio funerário e natalidade gente 204 mil reais e a ação de informática 10 milhões de reais essa é a nossa suprema corte aqui que são faraós são deuses não são juízes não são ministros é isso que é o nosso país aqui é isso que precisa mudar e vocês acham que eu tenho medo de tocar na ferida vocês acham que eu tenho medo não tem nunca então o mero deputado aqui estadual bosta de um deputado estadual aqui questionando mas que até os senadores por isso que eu vou fazer uma coisa para vocês até o ano que vem na eleição do ano que vem eu vou fazer desse senado aí um verdadeiro big brother eu vou mostrar para vocês cada um dos senadores aí essa turma tem que trabalhar essa turma não tem que trabalhar só em época de campanha não está na hora de vocês questionarem o STF ou vocês não são homens para isso ou que eu estou falando que é mentira se eu tiver mentira sempre com a democracia viu gente com todo o respeito tá nunca vou faltar com o respeito nunca vou faltar com a construção mas essa construção precisa mudar né essa construção que não consegue mais a população brasileira pagar 2.450 funcionários média de 202 funcionários para cada 11 ministros né e um deles é para levantar a toga deles assistência médica odontológica 15 milhões de reais auxílio moradia mais de um milhão de reais que gastam com esses 11 ministros educação pré-escolar 2 milhões de reais né 2 milhões com 2 milhões aqui ó 12 milhões com gasto com alimentação lembrando que teve até a licitação de lagosta que quem paga é você né auxílio funerário natalidade 204 mil reais e a ação de informar 10 milhões de reais precisa mudar esse país não precisa? a gente não precisa de uma reforma política? a gente não precisa fazer uma reforma tanto no judiciário legislativo e executivo? já dizia né aquele que era louco e hoje muita gente respeita ele precisou de morrer para ser respeitado professor Enéas para a gente sair da crise a gente vai ter que mexer na estrutura do poder está na hora de mexer nessa estrutura se você concorda comigo viraliza aí no whatsapp no facebook no instagram viraliza para o Brasil inteiro estamos juntos muito obrigado deputado Cleitinho não havendo outros oradores inscritos esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do horário do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos signos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 9.668 a 9.670 a 9.672 a 9.674 a 9.677 a 9.679 a 1.681 9.707 de 2001 da comissão de educação também o 9.683 de 2021 da comissão de segurança pública 9.689 a 9.691 de 2021 da comissão de administração pública 9.695 a 9.697 9.703 a 9.706 9.708 a 9.710 de 2021 da comissão de direitos humanos e 9.728 de 9.729 de 2021 da comissão do trabalho pública para as fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comuniquem apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de segurança pública reunião extraordinária de 7.11 de 2021 ciente pública requerimentos ordinários requerimento ordinário número 1.152 de 2021 deputado Evita Quine solicitando seja progredível em número 2.814 de 2021 encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuído em uma vez que a comissão de administração pública perdeu o prazo para emitir o parecer a presidência defesa requerimento de conformidade com o deciso sétimo do artigo 232 combinado com o artigo 140 do regimento interno requerimento ordinário número 1.157 de 2021 do deputado do deputado Evita Quine solicitando a inclusão da ordem do dia do prédio vem número 2.166 de 2021 uma vez que a comissão de administração perdeu o prazo para emitir o parecer a presidência defera o requerimento de conformidade com o inciso sétimo do artigo 232 combinado com o artigo 141 do regimento interno requerimento ordinário número número 1.158 de 2021 do deputado Evita de Bolsa solicitando a retirada de tramitação do projeto de vem número 3.235 de 2016 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno pela ordem agora deputado coronel Henrique senhor presidente população mineira que nos assiste pela TV Assembleia e pelas redes sociais motivo principal dessa minha vinda à tribuna na tarde de hoje senhor presidente é para inicialmente agradecer a aprovação do projeto de lei de minha autoria 632 de 2019 a cidade de Viçosa hoje está em festa o doce de leite Viçosa que já era um patrimônio daquela cidade hoje por dever de justiça pela ação da Casa do Povo de Minas Gerais se torna patrimônio de Minas Gerais de relevância cultural para o nosso Estado incentivando todo o comércio toda a indústria e toda a cadeia produtiva do leite na zona da mata esse projeto senhor presidente tem um aspecto aparentemente simples mas com impacto motivacional muito grande em Viçosa e região ao valorizarmos a produção dessa iguaria mineira dessa verdadeira identidade do povo de Minas Gerais relacionada a nossa indústria de lácteos nós incentivamos toda a economia local num primeiro momento temos que parabenizar a Universidade Federal de Viçosa a Fundação Arthur Bernardes e o Laticínios Viçosa que é um laticínio escola que existe fundamentalmente para fazer valer o tripé da nossa Universidade de ensino pesquisa e extensão universitária naquela universidade naquele laticínio se respira educação se respira ciência e tecnologia um laticínio senhor presidente que não tem nenhum centavo de dinheiro público é um laticínio construído e gerido pela Fundação Arthur Bernardes que tem ali que gera o seu lucro que é reinvestido em pesquisas naquela universidade que é um orgulho para toda Minas Gerais e um orgulho para o Brasil a cidade de Viçosa hoje é premiada com esse destaque nacional e por que não dizer internacional quando falamos de Viçosa logo as pessoas indagam sobre a qualidade do doce de leite tem um simbolismo todo especial pelo significado da zona da mata no desenvolvimento da nossa história quando Arthur Bernardes lá no início do século 20 levou para a cidade de Viçosa aquela escola ele certamente projetava que quase um século depois a universidade pudesse devolver para a sociedade pudesse devolver para Minas Gerais e para o Brasil produtos de qualidade produtos relacionados à educação porque o fundamento daquela escola é a formação de recursos humanos para o Brasil e lá quem conhece a Universidade Federal de Viçosa sabe que na placa de entrada está lá escrito Universidade Federal de Viçosa sempre a serviço da pátria e hoje com esse reconhecimento mais uma vez a universidade prova o seu valor e fica aqui um convite para que toda a população de Viçosa aproveite esse momento cada viçosense no seu negócio no seu restaurante no seu hotel no seu empreendedorismo próprio utilize essa ferramenta que hoje a Assembleia de Minas Gerais reconhecendo esse produto possibilita que novos investimentos venham para aquela cidade gerando emprego e renda para toda a população portanto senhor presidente nesse dia marcante para a cidade de Viçosa nesse dia marcante para os laticínios Viçosa tenho a convicção que faço aqui o meu papel de parlamentar de legislar de fiscalizar mas sobretudo de representar a população de Viçosa no seu anseio de ter o seu produto reconhecido em todo o Brasil parabéns a Viçosa parabéns ao laticínio Viçosa por essa conquista tão importante que será uma marca no desenvolvimento daquela região e antes de terminar senhor presidente ontem estivemos juntos lá na posse da nova diretoria da FAENG vossa excelência esteve lá representando o nosso presidente ocupou a mesa de honra lá dos trabalhos e eu não poderia deixar de aproveitar esse momento de parabenizar doutor Roberto Simões que durante tantas décadas conduziu os trabalhos da FAENG mas principalmente desejar ao meu amigo o Antônio de Salvo Toninho de Salvo engenheiro agrônomo formado lá na Universidade Federal de Viçosa que agora assume o comando da nossa federação de agricultura e pecuária do estado de Minas Gerais o nosso agronegócio vossa excelência como um defensor do agronegócio no parlamento mineiro tem na FAENG uma estrutura uma entidade classista que defende os interesses do produtor rural de Minas Gerais e nós senhor presidente cada vez mais aliados a FAENG incentivando que os nossos pequenos produtores valorizem em cada cidade de Minas Gerais a representatividade dos sindicatos rurais tornando o sindicato rural mais forte em cada cidade certamente fortaleceremos a ação da FAENG uma FAENG que como foi dita ontem está inserida no conceito do agronegócio 5.0 da tecnologia que permite que o Brasil hoje não seja somente o país do futuro é na realidade o celeiro do mundo é na realidade o único país que tem a capacidade de projetar através de ações de sustentabilidade baseados na ciência na tecnologia e na inovação a capacidade de produzir alimentos em quantidade e qualidade suficientes para alimentar a população do Brasil e de todo o mundo parabéns ao nosso amigo Toninho de Salvo por essa conquista e conte com o nosso apoio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para termos Minas Gerais na vanguarda da produção de alimentos para o nosso Brasil muito obrigado senhor presidente tenham todos uma boa tarde muito obrigado deputado coronel Henrique a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 18 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas por hora do dia ser publicada e para a reunião especial da mesma data às 16 horas destinado ao lançamento em Minas Gerais da campanha Natal Sem Fome fique convocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto do